Música Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal O Tente Games dessa vez aqui, pessoal Trazendo pra vocês mais um episódio Da nossa série dos 10 desafios Junto com o Peck e com o Mike Fala galera que fala o Peck Fala galera que é o Micaé Galera, se vocês são da família Craft Já deixa aquele gostei no vídeo Eu quero ver esse vídeo Ultrapassando barreiras, galera Por quê? Porque quem tá assistindo a série dos 10 desafios Tá sabendo que a gente tá Nos desafios mais difíceis Que são os puzzles Então família, vamos passar de 60 mil Joinhas nesse vídeo, eu quero ver a família Todo mundo dando tapão no gostei E para o próximo desafio Você explica ou eu explico? Quer explicar? Olha, eu vou explicar isso aqui com uma música Tô brincando A gente tem que passar o desafio pra vencer A gente tem que apertar e desafio Meu Deus, essa música foi tão horrível, galera Que eu até esqueci como funciona A gente passar 3 zumbis e 3 villagers pra cá Só que você tem uma coisa, gente Diga, Mike, o que será essa coisa? A gente não pode ter mais zumbis de um lado Do que villagers de um outro, entendeu? Olha, galera Vou explicar demonstrando É bem difícil explicar isso, hein? É, olha, eu vou transferir basicamente A gente tem que transferir todos esses mobs Pra esse lado aqui Só que o seguinte Tem um porém Em um lado não pode Olha, eu vou transferir pra vocês verem Em um lado não pode ficar mais zumbis Do que villagers Porque os zumbis vão quebrar a cerca E vão atacar o villager Vocês vão ver, ó Que eu transferi dois villagers pra cá Ó, vai matar A cerca aqui vai quebrar, ó, galera Vai nada, galera Sem a teoria Quebrar a cerca E vão matar o villager, tá vendo? Já não daria Não pode acontecer isso, não pode Isso não pode Então a gente tem que ir transferindo De pouco em pouco Tanto que a gente só pode transferir Dois por vez E aí que tá a lógica, moço A lógica se começa assim, ó Vamos lá Vamos ver se eu vou fazer certo Eu vou começar transferindo Dois zumbis, ok? Pode transferir dois zumbis Peraí que tá terminando ali Porque pode ficar mais villager Que zumbi Mas não pode ficar mais É, galera Por exemplo Em um lado pode ter mais villagers Do que zumbis Porque eles não conseguem Juntar forças Pra atacar um sozinho Foi os dois zumbis pra cá Agora, moço O que eu tô pensando em fazer? Tô pensando em mandar Dois villagers Pro lado de lá, certo? Certo Vai balancear É, vamos lá Galera, a gente já Transfere todo mundo Ó, esse é o novo teleporte Coisa que De última geração Oi, oi Bonito essa geração, hein Eu acho que bugam aí, moço Vê se vocês O Gomes, hein Aperta de novo aí, hein Peraí Deixa eu apertar Ah, tá Os blocos voltaram aqui pra minha mão Ó, vou transferir dois Ué Não tá Não tá querendo ser transferido É Hum, por que será, hein Só que a gente tá fazendo algo errado? Será que tem um limite também? Uma regra? Eu vou pedir uma dica Vou pedir uma dica Ah, eu recebi os blocos Ah, não Ah, você zerou? Não Eu vou resetar aqui de novo, vai Ó, então eu vou começar mandando Um zumbi e um village, velho Será que dá pra fazer isso? Você não pode transportar mais de dois Pro rodado, por exemplo, é isso Ah, dá sim Tanto que eu consegui transferir Ué, mas ele fala assim, ó Em nenhum ponto Os zumbis podem ficar Em número menor Então você não pode deixar um zumbi Em número menor Que os Tipo, mais villagers do que zumbi Em nenhum dos dois lados Você tem que transportar pelo menos um mob E não mais que dois Por turno Pelo menos um mob Ok Ué, mas como você vai transportar ninguém? Se não você vai transportar ninguém Você não transporta ninguém Calma Ah, você tem que transportar Acho que um mob de cada Você vai transportar dois villagers? Pelo menos um Os zumbis também tem que transportar, entendeu? Ah, entendi Então, peraí, ó Eu tô transferindo um village e um zumbi Novamente Vamos ver se esse mesmo processo Essa minha jogada vai dar Agora foi Ah, não, não Vai voltar Voltaram? Voltaram os dois que a gente tinha mandado pro lado de lá Esse jogo é mais confuso do que minha prova de matemática Nossa, galera No último a nossa cabeça ia explodir Esse aqui vai ter uma bomba nuclear saindo da cabeça de cada um aqui, velho Já vou ligar pra ambulância já Já vou preparar o carro Ó, calma Eu vou tentar, então, mandar dois Não Dois zumbis Dois zumbis, vai Vamos tentar Lógica Manda dois zumbis O que ferra é esse tempo, né? Demora pra caramba Só pro zumbi vir pra um lado aqui Esse teleporte é meio lento, né, galera? Podia ser automático Eu vou ter que fazer um show Olha, agora foi Ó, foram dois A minha regra que eu falei agora há pouco Deleta ela, né? Né? Não de nada Agora que eu tô pensando Vou mandar dois villagers, ok? Vai, eu tento mandar dois villagers Será que foi? Não Porque Tá vendo que aqui tá amarelo? A luz tá aqui? Aham Eu acho que só pode Eu acho que vai pegar A luz É Ah Já que não tem nenhum village Então vai ser Manda um zumbi E você pega dois villagers Então, peraí Então vou tirar esse bloco daqui Então vou mandar o zumbi de volta Caraca, galera É muito complexo A gente já Tá dando certo agora O Mike tinha razão É, então Eu sou um matemático Ah, onde tá a luz acesa É o lugar que vai funcionar o teleporte, né? Então, moço Agora o que a gente faz? A gente manda dois villagers, certo? Certo Só que, ó Vai acontecer uma coisa, hein Esse village aqui Ele vai ser atacado A não ser que a gente transfira muito rápido Um zumbi pro outro lado Então, ó O que eu vou fazer? Eu acho que vai dar muito certo não, ó O que a gente pode fazer, autêntico Pra balancear as coisas também É a gente mandar Só um villager Ah, não Mas ele vai ter que mandar um zumbi Depois pra voltar Não, ó Moço Agora é quanto tempo, ó Vou mandar dois villagers, galera Pro lado de lá Ó, aqui vai começar a ser atacado Só que antes de começar a ser atacado Eu mando um zumbi Peraí Vai, vai Tem que ir Não, eu volto Eu volto Calma Não, não, não Vai, autêntico Vai, autêntico Ai, caramba Não vai dar Tô mandando Perdemos, perdemos, perdemos Nossa, perdemos Dava ainda Ah, não vai dar mesmo, hein Caramba Galera, a gente ficou tentando várias vezes Que o próprio dono do mapa Veio falar pra gente Que ele moveu A... Todos Tudo praticamente pra gente Se a gente não conseguir passar agora É porque a gente não merece passar, né, Mike? É verdade, hein E o que a gente tem que fazer aqui agora, hein? A gente não moveu o zumbi, né? Só moveu o zumbi Falei eronicamente Transferi Obrigado, dono do mapa Porque a gente tava agarrado aqui, cara Ô, eu não gosto de chance, não Eu gosto de chance Eu gosto de chance Foi 3-3 Abril Abriu, abriu Fui Aperta, eu tô com medo Tô com frio no pé Moço, apertei Já fui Tá pra aula Nossa, esse puzzle é gigantesco, hein Só... Olha aqui, moço Nós temos ainda 3 dicas restantes, viu? Tem que tomar cuidado A dica é pisar aqui, ó Eita Ai, que susto Ai, que susto O que aconteceu? Vem aqui, passa pra cá Ó Desse lado apareceu uma ovelha Azul, ok Desse lado Aparece outra ovelha E aqui Orange portal Caraca Entra na ovelha Tipo, pô, portal Nossa, que maneiro Olha E agora, moço? Pera A gente tem que pressionar aquela... Ah, eu já... Authentic Aqui, ó Eu queria dizer pra você que eu sou um dos caras que inventou portal Ó, você tem... Ah, moço Peraí, peraí Eu também entendi A gente vai ter que matar... Vai matar essa ovelha aqui, ó Aqui, ó Agora essa dali morre E agora o portal tá desse lado, tá vendo? Ah, ó Puxa na banca, ó Pá Aqui é muito fácil Agora a gente volta Ai, boa Aperta a outra ovelha Aí, isso Ah, o Peck ficou... O Peck ficou pra trás O Peck fica aí Fala aí Tem mais, Peck Agora vem Peguei, ó Vou pegar... O TP aqui Ó, deixa eu pegar aqui Vai dropar Peguei um arco que é a Blue e o Portal Gun Nossa, agora a gente... Ah, só que só dá pra um por vez, ó, moço Tanto que cada um que clica fica com um arco Deixa pra atender, deixa pra atender Eu vou apertar aqui só pra não ter chance de bugar Deixa eu apertar, moço Ah, foi Aí, beleza Ok Onde será? Será que naquela parede amarela que a gente tem que colocar agora a Portal Gun? Verdade Outra parede, né? Peraí, vamos ver Pera Ó, eu vou colocar... Aqui, ó É ali, ó É ali, ó Deixa eu apertar, só vai na parede branca Ah, tá, ó Joguei Entra aí Eita Eita, deu certo mesmo, hein Caraca, Mike, que boa E agora? Olha, tem aqui em cima É, aqui em cima tem um lugar pra passar E aqui embaixo tem o quê? Ah, tem outro Portal Gun, velho Eu acho Ah, não, essa... Essa aqui é a laranja É a laranja, a laranja Pegue a laranja autêntica E dá uma sacada Uma sacada, uma lançada ali, ó Entendi, moço Pera, ah, se a azul já tá aqui, então a laranja a gente taca lá naquele buraquinho lá, ó Aqui? Foi Nossa, acho que ela bugou, hein Mas foi Foi, 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 foi Foi Boa, vem, pera Tem mais Consegui, consegui Agora aperta o botão verde Nossa Ah, não Agora começou Ah, agora ficou fácil, velho Mas calma, calma, moço Ah, eu tenho aqui, ó A laranja Peraí, deixa eu tirar ela aqui Beleza E ali eu atiro azul Caraca Não, não, não Tem que ficar mais fácil, ó Joga azul ali, ó Mas desse jeito mais bonito, velho Ah, nem Cara, que legal, né, mano Esse negócio de... É E aqui Agora eu taco aqui a laranja do outro lado ali, ó Nossa, galera Muito legal Isso daqui Tem aquele jogo, né Portal Sim, que é bem parecido Bem parecido, não é igual Nossa, agora nós temos que subir, não, moço Então, ó Ah, galera Agora Não, peraí, ó Tem que dar pra fazer isso numa sacada só, hein É, então Então, eu vou jogar azul aqui embaixo, já, aqui Certo Não, só na parede branca Ah, é só na parede branca, viu, moço Não vai dar... Não, hein A não ser que, ó Nossa, eu joguei Não, lança aqui, ó Lança aqui, ó Lança aqui que a gente consegue pular daqui, ó Tá Ah, já tá assim, agora lá... É Eu vou tirar ela aqui Nesse cantinho E a laranja, eu já vou tentar tacar ela lá em cima lá, galera, ó Pera Lá no... Bem no cantinho, bem no cantinho Foi, lá em cima Vai Ai Deu certo, vem Vou jogar a laranja de novo ali em cima agora, ó Bem naquele canto Calma Laranja, joga ali em cima, ali Foi Agora é só... Uh Vai, Mike Cheguei Tô descendo Uh Tamo aqui em cima Caraca Ah, cai aqui embaixo, ferrou Calma Agora O que que temos que fazer aqui, hein, moço Descer não é a solução Ó É, eu piquei naquela areia Ah, pera, pera aí Aí é o lugar de eu atacar uma portal gun Licença, Mike Aqui, deixa eu morrer Ó Aqui eu taco uma laranja E a azul Deixa eu ver onde eu posso tacar daqui, Peck Tem que pegar um melhor Eu vou tacar a azul ali, ó Sei lá, vai Vamos tacar ela Nossa, aceitei o Mike O Mike agora tá podendo ter transportado Tá nele, ó Agora desce Ah, deu certo, hein, Tento Você é bom nisso, hein Eu e o Mike bugamos É que demora um pouco, hein Demora um pouco Acho que tem dois, né, Mike Tchau Nossa, ele me matou, hein Fui Agora tem esse botão Aperta... É, toda vez que a gente... A gente tá meio que abrindo os caminhos Ai Agora ferrou Nossa, calma Pera aí, esse botão vermelho não é da lã vermelha? Que é o final É verdade, moço Agora é o final Pera, pera, pera Eu acho que eu já sei que eu vou falar Ó, tá vendo que lá em cima tem um caminho amarelo? Lá é o único buraco, talvez, que a gente consiga entrar Eu vou tirar uma azul aqui E uma laranja ali em cima, galera Nossa É, batinho, batei em mim Uma laranja ali em cima Será que foi? Vai Não faz nem engano, hein Não, a gente tem que apertar os botões Ah, tem um braço aqui, ó Você tá vendo ali, ó Tô vendo Ah, então basicamente a gente vai ter que abrir três botões pra poder chegar aqui, moço Então, ok Vamos lá Cada um vai num, cada um vai num Tá, beleza Tem que saber Vou aqui, ó Onde é o primeiro, Mike? É esse aí? Caramba Vem pra cá Vem pra cá Nossa Nossa São... Ixi Se fosse fácil Sabemos que a areia laranja não pode cair, né? Que ela mata Então, beleza Mas até o vidrinho aqui no canto? Droga Até o vidrinho no canto Então eu vou jogar uma laranja aqui Uma ovelha laranja aqui, beleza A gente vai conseguir acertar lá em cima E... Ah, eu já sei, moço Eu vou ter que... Sabe como eu vou ter que tirar? Assim, ó Calma Só mais um pouquinho Mais pra frente, ó Ah, verdade Você é bom, hein Calma Ó, foi Foi? Foi Cara, invadiu o vídeo, né, mano Agora eu jogo a laranja ali em cima Nossa Ó, mira um pouquinho Calma, mirei demais Eu me empolguei muito no tiro Mira aqui, 45 graus Acertou Foi? Sim Foi não, foi não Foi não Fica olhando pra ovelha Ela morre, né? É, eu tô olhando pra ovelha Tô olhando pra ovelha Tô olhando pra ovelha Deixa eu ficar longe dela Porque senão eu teletransporto automaticamente Vê se foi, moço Nossa, foi muito Calma Vê se foi Foi não, foi não Foi Foi Nossa, que da hora Calma Beleza A laranja está aqui Agora temos que ir pra onde? Ali, ó Coloca azul ali, ó Nossa Calma, azul Nossa Moço, eu já vou ser mais auducioso, hein Vou tentar atirar ali, hein Acho que eu nem tenho como não É parábola, não permite isso não, hein Ô, você entende parábola, Mike? Não entendo Calma, Mike Você quer... Foi? Fui Nossa, o tempo se merece, hein Ô, eu tô Legolas total aqui, hein Tá mesmo, hein Beleza, agora... Nossa Nossa, galera Quando você acha que você está acabando, ele só está começando Quando você acha que você está indo, você está voltando É o laranja, hein, ontem É o laranja, peraí que eu... Vê se ele vai virar, moço Eu vou tentar acertar a parábola que o Mike não acreditou que pode ser feito, velho Ô, eu não acredito ainda, hein Nossa, quase, hein Foi, não, foi, não Ó, o Mike, vou acertar, hein Foi Caraca Nossa, hein, eu peço desculpas, hein, peço desculpas Beleza, e agora... Tô olhando, gente Você merece pressionar essa alavanca, hein Nem morrer lá, né Deixa comigo Aí chega aqui o cara erra Agora merece, hein Agora perra Eu vou acertar a azul num lugar mais bonito, ó Foi Apertou, moço? Quebrou um vidro Vou cair aqui Vá, morte Vá, morte Só morre e vamos voltar tudo Nossa, a gente vai ter que fazer isso três vezes agora Você vê quem quebrou o vidro agora? Aham Verdade, hein Agora, qual que é o do próximo lugar, moço? Eu vou jogar aqui, ó Uma azul ali pra você poder subir também E uma laranja ali em cima Calma aí, acerta Mas aqui é autêntico, é só um vidrinho Tá vendo um buraquinho no vidrinho? Eu acho que esse aqui a gente não foi ainda É, não, então Tem alguns lugares Cada lugar desse aqui É um pra gente ir, ó O Mike entrou Eu vou entrar nesse aqui, Mike Pera, esse daqui tem um botão Aperta Ah, eu peguei as armas aqui, autêntico Não pode, você quer fazer agora, moço? Não, não Faz você, você vai embora com a flecha Tá Então vamos lá Mike, vê se aí, ó Tenta aí pra esse lado ali, ó Vai pra outro lado Isso Pra cá? Aham Isso aqui tem um lugar estranho, diferente Da TV Barra, TP, Mike Calma aí Vai ter link Foi Tá aí Ai, caramba Cai Oxi Ó o Mike, mano Sou bom Você é bom, hein, Mike Você é bom mesmo Mike, eu já vou ir pra onde você tá Fica aqui, ó Agora, autêntico Você vai ter que acertar A laranja ali e a azul aqui, ó No chão Pode acertar Calma aí, deixa eu ir você Ah, já saquei como que é, autêntico Já saquei A gente tem que ir uma no teto e outra em cima E já fazendo a curva tipo dropper, sabe Pra cair naquela entrada vermelha Ok, eu vou atirar lá em cima lá, ó Vai ter que ver Um cara que inventou o jogo Aí, ó Passe aí, ó Boa, pêntico Ai, fui Caramba Ai, vai um por vez Senão vai bugar infinitamente aqui Conseguimos passar, galera Mais um E o desafio não terminou Só continua Aí, ó É o mesmo Calma, calma Nossa, autêntico Vai lá, confio em você Eu confio Peraí Entrei Na... Calma Ai, caraca Ai, foi tão pouco, hein Peraí, eu vou jogar a laranja Um pouquinho mais pro lado Moça, ali ela... Ela tá muito no... No canto, sabe Você acertou em cima Calma Ó, agora vai, hein Foi Beleza Agora Confio em mim, Peck Cuidado Calma Fui pro lado errado, Atuís Pior que ele transfere Numa, assim, conferência Errada Calma, calma, calma Ai, caraca Quer tentar, Peck? Vai lá Eu? Rapaz, o meu aqui tá muito longe do buraco Vai Calma aí Eu falo que ele Ele joga pro lado Vai, Mike Ó, passei O Peck ensinou por mim Uau Eu passo Ó, moço Eu vou agora atirar novamente Agora eu vou fazer o contrário Eu vou jogar azul ali em cima Que toda hora eu tô jogando azul lá embaixo E a laranja aqui Peck, como você tá a bala Pode ir, vai De primeira, filho De primeira Peraí que eu não tenho que descobrir o ângulo aqui Ah De primeira Segunda 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 Que é a primeira também Peck, tá Calma Agora qual que é o lado, Peck? Agora lá em cima Ai, desculpa, eu tenho Eu vou jogar uma azul aqui embaixo Então Azul aqui é fácil E uma laranja É, tudo que a gente já passou Essa é a mais fácil de todos Vai, Peck A Peck eu faço primeiro Vai, Mike Ai Você vai ao contrário Você tem que andar Deixa eu entrar de cá Não vai mudar nada Uuuuh O Mike entrou de coças Boa, Mike Aqui é bala Foi Tá alavanca Aí, ó Abrimos outro vidro Agora como é que faz Pra voltar tudo Tem um buraco aqui Eu não sei mesmo, não Ai, caramba Aí, chegamos Boa Agora tem que ver qual que é Ó, esse daqui não é Esse lado Eu sei onde é Naquele buraquinho ali, ó Naquele ali, moço Então, peraí, ó Eu vou subir Vou jogar Uma aqui Uma Aqui em cima E outra Azul Deixa eu ver Vou jogar É impossível, né Ó, vou fazer isso aqui, ó Entra Vai Eita, não conseguiu entrar Nossa, joga pra fora Eu caí Eita Joga azul ali, galera, ó Bem ali no canto, ó Pronto Agora espero que ela não Jogue a gente pra fora Ah, eu fui Não sei porque eu fui Então, agora É o mais difícil de todos Porque tem que acertar Lá naquele buraquinho Então, peraí Essa daqui é azul Eu vou jogar laranja É, tem que ficar laranja Joga laranja ali Vai dar uma pulinha aqui, ó Não dá não Não, calma Vou jogar azul aqui, ó Só a gente Foi Moço Agora tem um porém, hein Eu tenho que acertar lá dentro, velho Tem Confio em você Mas Agora você deve fazer, ó Você deve pular e jogar, hein Mas Deixo pra você Todo esse Todo esse caminho feito Não, ó O que eu já faço, ó Eu vou jogar azul Já vou deixar ela lá embaixo, ó Porque é o seguinte Eu tento atirar ela Senão eu caio aqui em cima de novo, ó Então vai, vai, vai Vai, vai, vai Foi Não, não deu certo Ah, eu caio também Ó, três, dois Três, dois, um E vai, cai galera Nossa, Altente Calma Vou conseguir Onde é o buraquinho É aqui Foi, foi Nossa Pegou no vidro Caraca Três, dois, um Vai, moço Se eu não conseguir agora Eu te passo os artefatos Nossa, foi muito bom Nossa, Altente Tem que passar, hein Tem que passar os artefatos Tá Todos os artefatos Ó, você tem que usar azul Viu, moço Azul? Azul Nossa Boa, galera O Peck conseguiu Boa É, o Mark não Não acreditava em mim Mas é que tá Peraí, como assim? Como assim? Falei assim Ah, que pra que você vai conseguir Olha aí que mentira Eita, é só isso? Foi, ó A gente aproveita aqui pra voltar E moço, conseguimos Vamos pegar a lã Não tô acreditando Eu não tô acreditando Peraí, cadê a flecha? Dá a flecha aí Aqui, ela tá aqui comigo Ó, só jogar azul lá em cima Pra confirmar Aí o Mike joga o laranja, tá ligado? Confirmou? Confirmou que eu vou Eu mereço pegar essa lã Ah, não tô acreditando Eu nem vou pegar esse que tá aqui em cima Porque seria fácil demais, galera Vou pegar, ó Nossa Aqui embaixo Aí, galera Conseguimos Um bilhão de anos Um bilhão de anos Peraí, agora calma A lã tá com quem? Comigo Tá comigo Nossa, que susto O pé aqui É porque não tava comigo Eu não percebi Não, tô tão feliz Que eu nem vi Caraca, galera Terminamos mais um desafio aqui Do nossos Na nossa série Dos 10 desafios Falta apenas mais um Que agora é a aventura Nós vamos deixar a aventura Pro final Lembrando, se vocês tiverem gostado Não se esqueçam de deixar um gostei Tamo junto Valeu E fui Tchau 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 Tchau